Sorrir, dançar, se divertir, e pra isso nós trouxemos o melhor, Steve B. vem cá Eu já vou chamar, hein, eu vou chamar, olha quem vem aí, olha quem vem aí, senhoras e senhores Depois de conquistar o Brasil com o rap do Silva Ele vem mostrar que a bandeira do funk continua mais firme do que nunca Vão cantar juntos a nossa bandeira, sobe o som pra Bob Steve B Bem-vindo, Bob Onde é o nosso encontro e pode chegar Chega e vou te explicar Onde nasceu o Cristo preso nas favelas Muita história pra contar Com o choro, mil, batalhas e mazelas A nossa bandeira tá racheada Em cada morro, nas favelas, nas quebradas O primeiro da lua Somos seus filhas, os arquitetos do funk periferia A nossa bandeira tá racheada Em cada morro, nas favelas, nas quebradas O primeiro da lua Somos seus filhas, os arquitetos do funk periferia Brasil, Brasil Chega e vou te explicar Onde nasceu o Cristo preso nas favelas E segura o caldeirão Muita história pra contar Com o mundo de choro, mil, batalhas e mazelas A nossa bandeira tá racheada E em cada morro, nas favelas, nas quebradas O primeiro da lua Somos seus filhas, os arquitetos do funk periferia A nossa bandeira tá racheada Em cada morro, nas favelas, nas quebradas O primeiro da lua Somos seus filhas, os arquitetos do funk periferia O jovem não tinha tempo Fazer dinheiro não dá Então rolou batidão E fez o que cantar Tentaram me reprimir Tentaram discriminar E hoje o funk tá aí Fazendo o mundo passar